Olá, tudo bem? Se você está nervoso, chateado, porque o alcance do seu Instagram caiu e o seu engajamento está mais fraco que choque de pilha, tenha calma. Não fique nervoso, não fique irritada. E nesse vídeo eu vou passar como você pode mudar isso. Vamos lá! Eu sou Rodolfo Maia e quero começar esse vídeo dizendo o seguinte, que o algoritmo do Instagram funciona através de uma inteligência artificial, ou seja, ele vai de acordo com as suas ações. E a forma que você se comporta, que você interage, que você curte, é como se eles fizessem uma busca ali interna, fizessem ali uma receitinha e volta pra você exatamente aquilo, aliás, conteúdos que têm a ver com o que você está interagindo, que você está seguindo, que você está curtindo. Agora vem uma parte importante, se você solta conteúdos que estão flopando, que não estão dando certo, que não estão dando resultados, existem duas situações. Primeira, ou você não está usando as estratégias de forma correta, você não está sendo um bom estrategista, ou o seu conteúdo é ruim. E você não precisa ficar nervoso, revoltado, achando que o Instagram está conspirando contra você, nada disso. Às vezes você pode pegar esse conteúdo que não deu certo e traçar uma nova perspectiva através dele. E nesse vídeo quero deixar duas, talvez até um pouco mais, não sei quantas são agora, mas quero deixar algumas estratégias pra você aplicar de forma prática e rápida. E a primeira é a clássica, não tem como fugir dela, interação. A interação talvez é um dos pontos mais importantes para o algoritmo. Então você precisa interagir com o seu público pra saber o que eles estão buscando. Outra coisa que quero dizer também é o seguinte, você precisa entender qual é o tipo de conteúdo que o seu público está buscando. E como você descobre isso? Simples, fazendo perguntas. Uma ideia legal que você pode usar como fonte pra criação de conteúdos, pra testar, pra ver se dá certo, é essa redezinha aqui, ó. Essa rede aqui, tá vendo? Você pode ver quais são os assuntos do momento e criar algo em cima disso. Isso pode ajudar a melhorar o seu engajamento. Agora, para o seu conteúdo ficar melhor ainda, você pode fazer o seguinte, você pode pegar algo, ou uma situação, ou algum problema que você já tenha sentido na pele. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Comigo, o que que acontece? Existem muitas pessoas que falam assim, eu tenho medo, eu tenho vergonha de aparecer e de gravar vídeos. E essa é uma dor que eu já passei, uma dor que eu já vivi. E eu vejo pessoas que elas ficam tão nervosas, tão nervosas pra fazer a gravação de um vídeo, elas conseguem falar naturalmente. Mas na hora de começar a gravar, elas lembram de tudo, menos o texto. Aliás, eu já fiz um vídeo também sobre isso, fala como você pode decorar textos para gravar os seus vídeos. Vai aparecer no card aqui acima, e você pode dar um pulinho lá pra assistir esse vídeo também, que vai te ajudar. Mas voltando para o tema, você vai pegar esse problema que você identificou, e você vai passar para o próximo passo, que é a identificação. Como você já passou por isso, você já sentiu na pele, você consegue desabafar com a sua audiência. E dentro disso, você pode também fazer perguntas para o seu público, dizer como eles se sentem quando precisam fazer algo, e que pra eles dói. E para outra pergunta também que você pode utilizar é a seguinte, o que tal pessoa fez para superar esse medo que ela tinha, ou que ela tem? Porque quando você faz essas perguntas, você gera uma aproximação. Outra ferramenta que você pode utilizar também, é a sequência de enquetes. Só que aí tem uma grande sacada, faça perguntas simples e práticas. Não precisa elaborar aquela pergunta de Enem, de faculdade, seja lá o que for, não. Coisas simples, com respostas de sim ou não. Porque vai ser mais simples e mais fácil das pessoas responderem. E essas pessoas respondendo, conta como ponto para você no algoritmo do Instagram. E isso te favorece. Tudo isso vai te ajudando na questão do engajamento. Até porque a tradução mais próxima para engajamento é conversa. Por isso, você tem que conversar com a sua audiência. Agora, na hora de responder essas enquetes, você precisa dar um show. Um show de criatividade e de conhecimento. E você pode também ser muito criativo usando vídeo para responder, usando texto, usando foto, usando bumerangue, várias coisas. Sabe por quê? Porque isso aí não vai cansar o seu público e eles não vão pular. Pelo contrário, eles vão sentir, eles vão ficar tão impactados que eles vão voltar aquilo para poder ver novamente a resposta. E tudo isso vai te ajudar. Agora você pega tudo isso, dá uma analisada, dá uma reformulada e agora você vai ser uma pessoa que tem conteúdo para gerar para a sua audiência. E não vai ser mais apenas um programador de posts. Ok? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo serviu, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, ok? E a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!